Desderrubo tá hoje Desderrubo tá aí Cansei de vender balinha Cansei de ficar lá na esquina Cansei de dar fuga na polícia Na mente passar várias feitas Sigo certo na contramão da vida Sobrevivendo a balas perdidas Bola um chá e grita legaliza Sempre respeitando a família e o governo Aqui só prejudica Não ajuda e rouba várias fitas E quer sustentar a família Seu corpo leva a ruína e o moleque Acompanha de perto Que aqui o sofrimento é certo Tem que correr na busca do progresso Pra poder parar a goteira no teto E a geladeira tá vazia A louça tá cheia na pia A luz cortou já faz dois dias E o banho é na água fria Porque assim minha vida Meu pai me abandonou na barriga Minha mãe que teve que ir na coeriria Papo na mesma ponte cada dia E agora que eu tô canetando Na busca continuo sonhando E sempre Deus me ajudando E com fé Eu vou chegar lá e meu sonho Vou realizar Vou dar uma goma pra velhinha Vou dar uma goma pra velhinha Cansei de vender balinha Cansei de ficar lá na esquina Cansei de dar fuga na polícia Na mente passar várias fitas Sigo certo na contramão da vida Sobrevivendo a balas perdidas Bola um chá e grita legaliza Sempre respeitando a família E o governo aqui só prejudica Não ajuda e rouba várias fitas E quer sustentar a família Seu corpo leva a ruína e o moleque Acompanha de perto Que aqui o sofrimento é certo Tem que correr na busca do progresso Pra poder parar a goteira no teto E a geladeira tá vazia A louça tá cheia na pia A luz cortou já faz dois dias E o banho é na água fria Porque assim minha vida Meu pai me abandonou na barriga Minha mãe que teve que ir na correria Papo na mesma ponte cada dia E agora que eu tô canetando Na busca continuo sonhando E sempre Deus me ajudando E com fé eu vou chegar lá E meu sonho vou realizar Vou dar uma goma pra velhinha Vou dar uma goma pra velhinha DJ Ruivo É o fenômeno O terror dos modinhas